O tanque está de louça, meu filho, o tanque de louça, a roupa para lavar e sem água, querendo viajar sem poder. Então é uma calamidade, né? A gente ficar sem água é muito ruim. Dona Alessir é uma das pessoas que já sentem os efeitos da falta d'água. Moradores de quatro bairros Novo Horizonte, Shell, Interlagos e José Rodrigues Maciel estão sem água desde a última quarta-feira. O abastecimento de água foi suspenso por causa do rompimento de uma adutora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, na localidade chamada Poduchel. Seu Jairo é dono desta sorveteria no bairro Interlagos. Trabalhar sem água está sendo um desafio. Sem água fica complicado de trabalhar, né? Aí começou a faltar água desde ontem, então a água não sobe para as caixas. Aí os pouquinhos que eu tive, quando eu estou colocando numa vasilha para manter a limpeza, né? No ambiente, mas fica complicado. Aqui na casa de dona Iná, no bairro Novo Horizonte, a situação é essa aqui, ó. Não tem água na torneira há três dias. Ela já está sem água antes mesmo do rompimento da adutora. É isso mesmo, dona Iná? É, tem três dias que eu estou sem água de torneira aqui. Fica muito difícil para a gente, não fica? Demais, né? Fica, muito difícil. Fica roupas até sem poder lavar, vasilha. Mas vamos esperar chegar, que vai chegar um dia. E para economizar água, a aposentada resolveu dar aquele jeitinho brasileiro na hora do almoço. Um pouquinho que eu tinha, eu esquentei, né? Na vasilha da salada eu coloquei outros ingredientes para eu não sujar mais vasilha. Porque a dificuldade de água sem água é muito difícil para a gente, né? A escola Polivalente 1 também precisou mudar sua rotina. Os alunos foram dispensados mais cedo, nesta quinta-feira. A gente não tem outra alternativa. Então, para que nós não possamos, assim, repor essas aulas no sábado, a gente leva até um determinado horário que é considerado letivo, para que os meninos não tenham prejuízo posterior. Enquanto o abastecimento de água não for normalizado, a população deve economizar.